Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem alegria Pois Deus em amor não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé, do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo